olá gente eu tô aqui pra avisar vocês que eu já terminei o vídeo no vaso do morango do nordeste e só tá faltando mesmo eu editar esse vídeo pra poder botar no youtube mas só o que aconteceu o celular tá muito cheio, o computador também tá muito cheio, tá tudo travando e eu vou ter que dar um jeitinho né vou ter que apagar algumas coisas e limpar, formatar o celular pra poder editar porque se eu não fizer isso eu não vou conseguir editar esse vídeo porque o vídeo tá muito grande tem muitas partes e eu vou ter que cortar algumas partes né vocês sabem que eu faço o meu vídeo ele é na íntegra e eu mostro tudo né é o processo completo tudo do começo ao fim mas eu peguei um programa, um app, um aplicativo pra celular e aí eu pego os vídeos e junto e corto e edito só que esse programa ele exige muito do celular e quando o celular tá muito cheio assim ele trava, desliga e apaga tudo uma vez eu tava quase no final do vídeo já tava quase acabando de editar o vídeo e o programa fechou e eu tive que começar tudo de novo e não foi só uma vez foram várias vezes e isso foi me desgastando muito eu passei uma semana pra editar um vídeo e aí eu descobri que o problema era que o celular estava muito cheio então eu tive que pegar todas as fotos que estavam no meu celular e jogar no computador e eu tenho feito isso há muito tempo já né só que agora o computador porque o meu computador só tem 32 gigas de memória. O HD dele é um computador antigo e o HD dele é muito difícil de encontrar porque o cabo é antigo e não produzem mais desse cabo então é difícil de encontrar um HD compatível com o meu computador e eu levi pro certo e o rapaz botou uma HD de 32 gigas que não dá pra quase nada nem não dá pra quase nada não dá pra nem pra editar nada botar um programa no computador que tem pouca memória e ele já tá acabando a memória dele também então eu vou resolver esse problema né primeiro do celular e do computador vou formatar se preciso pôr o celular e aí pra poder editar esse vídeo pra poder lançar lá no youtube mas não se preocupem eu já gravei tá bom demorei um pouquinho porque esse mês de janeiro é um mês que tá todo mundo em casa e aí com muita zoada eu não gosto de gravar os vídeos tá bom mas tô começando tô voltando de novo né e também esse mês de janeiro tinha muita gente de férias viajando né então todo mundo tá em casa agora todo mundo vai poder assistir o vídeo com calma com paciência e vai ter coisas novas viu gente muita novidade e eu tô com muita expectativa desse ano de 2019 2019 eu quero melhorar eu quero me organizar mais eu quero ser uma pessoa assim que tenha mais foco né e me focar mesmo no canal para ajudar vocês e me ajudar tá bom a crescer como ser humano e por favor não fiquem aí né querendo puxar minhas orelhas porque eu já fiz o vídeo tá aqui né para quem não acreditava porque esse vídeo ia sair já atualizando que o vídeo né tá pronto vou até mostrar aqui para vocês como é que tá o básico se vocês quiserem né ah eu tenho uma dica para vocês né tem um curso de computação básico básico para quem não entende nada de computação tem um curso de computação básico muito bom que só ó muito barato gente tá muito barato o curso se você não entende de computador você tem vontade de usar um computador porque computador gente ajuda muito até para vocês assistirem o vídeo para vocês se inscreverem lá no meu canal interagir com o computador é ótimo porque o celular é bom mas mas só que computador né maior você vai ver o vídeo melhor ali tem outras coisas também que você só pode fazer no computador e se você tem vontade se você tem um computador se você quer comprar um computador que eu aconselho que você compre um computador para você se você não comprou ainda porque você não sabe mexer tem um curso ótimo que eu tava aqui ele é ótimo mesmo ele é líder e ele é super barato eu tava ali que eu tô fazendo uns cursos né tô fazendo não eu tô procurando uns cursos para mim fazer para me aprimorar mais e eu encontrei esse curso no meio dos cursos que eu tava ali querendo me inscrever encontrei esse curso de computação é de computação básico e esse curso muito barato e você faz ele em casa olha só muito barato e ótimo porque você não vai precisar sair da sua casa para ir ao curso no horário né eu acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus às 5 horas da manhã para chegar 6 horas na cidade lá no centro para fazer o curso às 8 então era muito desgastante para mim fazer esse curso né 4 horas da manhã acordar 5 horas pegar ônibus chegar 6 horas na rua ficar esperando eu ficava lá na igreja ia para uma igreja tinha uma igreja lá eu entrava na igreja e sentava lá e dormia dormia porque 4 horas da manhã né gente acordava 4 horas da manhã eu ia dormir 2 horas da manhã acordava 4 e aí corria o risco de ser assaltado né sofreu um acidente de carro o curso era muito caro também e aí você fazer um curso em casa você escolhe o horário que você quer estudar você não vai se cansar acordando tendo que ir naquele horário não vai correr risco de ser assaltado né não vai gastar dinheiro de transporte e de merenda porque tem que merendar né então ele sim o curso é 30 reais 30 reais gente para você aprender a usar no computador o básico o básico é o que eu sei eu sei o básico não eu não sei nem o básico tem coisas que é do básico eu não sei gente excel eu não sei se não vale o céu mas eu sei ligar o computador eu sei botar no youtube e eu sei assistir então eu vou deixar o link tá bom depois desse vídeo eu vou deixar o link aí pra vocês acessar se vocês quiserem comprar esse curso que tá eu aconselho você a comprar tá bom um beijo e até a próxima tá bom